Beleza? Vou fazer um vídeo aí pra vocês falando sobre canal da terra e coleiro, tá? Me fizeram uma pergunta no canal dizendo assim Ah, meus amigos estão falando que meu canal da terra vai estragar meu coleiro Qual que é a verdade e qual que é a mentira disso? Ele pode estragar sim, cara, mas ele pode estragar em questão de canto, tá? Se ele for um coleiro pardo, um coleiro novo E tem outra ave dentro de casa com um canto muito longo Que não seja um canto de um coleiro, tá? Ele pode ir aos poucos mudando nota, encaixando nota onde não deveria, tá? Por ele ser muito novinho Então ele tá em aprendizado, ele tá novinho, tá aprendendo Então tudo que ele escuta ele grava um pouco, entendeu? É igual o problema aqui que eu tive com um coleiro Titan Eu comprei um coleiro Brejal, tá? Fiquei sem tempo pra mexer, tava trabalhando direto Meu coleiro... tava cantando tui já Eu fiz isso pra fazer ele cantar tui Que ele era um coleiro grego Quando ele começou a mandar o tui, passou a última muda dele já pra preto Ele pegou o canto do coleiro Brejal Tá? Aí, mano, ficou... só que o pior é que ele tá embolando o canto A mesma coisa que vai acontecer com o seu coleiro perto de um canal da terra O canal da terra, por ter um canto muito longo, tá? Ele cantar por um período muito longo e o seu coleiro ser novo, ser pardinho Ele vai começar a puxar a nota do canal da terra A começar a trocar o canto dele Ele pode... às vezes nem troca todo o canto, mas troca algumas notas Entendeu? Pode começar a trocar algumas notas, encaixar nota no meio do canto dele Então isso vai sujar o canto dele É isso que o pessoal fala que ele vai estragar o seu coleiro Entendeu? Então se o seu coleiro é pardinho, manda um tui Se você gosta muito desse canto, afasta o coleiro dele Não precisa se livrar do canal da terra Não precisa se livrar do coleiro É simplesmente você dar um espaço pra cada um cantar em um cômodo Ou uma área separada Pra cada um ter o seu canto, ter o seu espaço pra cantar livre Sem um cantar na cabeça do outro, entendeu? Agora, se ele for um coleiro preto Já formado, já adulto, não tem problema Porque ele só cantando junto não vai mudar mais canto Mas é interessante na muda você também não deixar os dois mudando junto Pra um não abrir canto primeiro e embolar o canto do outro Às vezes acontece, entendeu? Um passarinho adulto é mais difícil Mas mesmo assim, tem coleiro que é cabeça mole Às vezes ele inventa de fazer isso, mudar canto Tem passarinho velho que às vezes muda canto, entendeu? Então, é só você ter cuidado, entendeu? Se ele for um coleiro pardo, realmente você tem que afastar Pra ele não sujar o canto dele Mas se ele for um coleiro adulto, pode deixar Mas também é bom, é interessante também você afastar um do outro Ainda mais se eles cantarem muito É interessante se você tá dando espaço pra cada um cantar livre Pra não ficar cantando um em cima do outro Mas não precisa se livrar do seu coleiro nem do seu canal da terra, beleza? Mas não aconteceu a mesma coisa que aconteceu aqui com o meu coleiro Que eu dei mole E acabou encartando, pegando o canto do brejal E sujou o canto todo Beleza, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, comenta, compartilha aí Deixa um like pra ajudar o canal Valeu, falou e é nóis